Já tô aqui catando meu feijão porque só quem já mordeu uma pedra comendo feijão vai saber que que eu tô falando, gente. Eita, já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo, então é por isso que eu capo meu feijão. Você também cata? Ó, e eu vou te dar uma dica boa, gente, uma dica porreta pra você economizar tempo na hora de cozinhar seu feijão, viu? Porque você já viu o preço do gás? Jesus, ó. Vamos catar aqui duas xícaras de chá de feijão, pra mim tá ótimo. Feijão catado, o que que você vai fazer agora? Vamos cobrir aqui o nosso feijão com água quente. A água tem que tá praticamente fervendo. Vamos colocar duas rodelinhas de limão, que é ótimo pra ajudar a reduzir a produção de gases aí, ó, no seu intestino. E vamos reservar e deixar aqui, ó, até essa água esfriar. Vai demorar uns 10, 15 minutinhos, viu? Enquanto o nosso feijão descansa, eu vou utilizar, ó, um pedaço. Esse pedaço aqui tem umas 400 gramas, mas não é isso tudo, não, ó. Só a metade, então, umas 200 gramas de carne seca, tá? Então, esse feijão vai ficar um estilo nordestino, ó. Eita, vamos de maraconta, gente? Vamos cortar nossa carne aqui, ó, em quadradinhos. Piquei nossa carne. Agora você vai precisar de uma panela de pressão. Dá pra fazer sem a panela de pressão, mas aí é bom você fazer num fogão a lenha, viu, gente? Porque aí fica horas e horas lá cozinhando sem pressão e não tem problema, porque eu vou falar pra você, como é que você cozinha sem panela de pressão num fogão a gás? Não, dá não, gente. Cabe demais gás, ó, panela de pressão, vamos colocar ela no fogo. Vou colocar aqui, ó, só um fiozinho de óleo, mas pode ser banho de porco, se tiver, ó, fica melhor ainda. Vou colocar as nossas 200, 250 gramas de carne seca. Gente, essa carne minha aqui, ó, ela não é muito salgada, viu, por isso que eu não vou precisar tirar o excesso de sal. Se a sua tiver salgada, você tira o excesso, viu, igual você tiver costume fazer. Vou abaixar o fogo, deixando o fogo bem baixinho e agora você vai deixar a sua carne aqui, ó, fritando, pelo menos uns 4, 5 minutinhos, tá? Enquanto a nossa carne frita, ó, já vou aproveitar e picar o nosso quiabo. De quiabo eu vou utilizar, ó, 300 gramas. Tá ótimo. O que que você faz, ó? Descarta aqui, né, as duas pontas, aí eu já lavei e higienizei, viu? Você pode picar bem pequenininho, se você preferir, tá? Mas pra essa receita aqui, ó, fica bom se o seu quiabo for tamanho maior, viu? Então, fica ele assim, ó, uns tamanhos, uns 3 dedos, tá bom. Ó, nossa carne fritou aqui pelo menos 5 minutinhos, já tá fritinha. Aquela água eu tirei, joguei fora, tirei os limões, viu? Vamos colocar o nosso peijão aqui. Vou só dar uma ajeitadinha. Agora a gente vai cobrir com água. Cobriu aqui, ó, um dedo e meio, dois dedos, acima aqui, ó, do seu feijão com água. Mexe aqui sua panela. Vou colocar, ó, uma colher de sopa bem rasinha, de colorau, que é pra dar aquela corzinha tchan no seu feijão. Pra ficar bem temperadinha, ó, vou colocar uma pimenta de cheiro, que é dessas pimentas aqui que não arde, ó. É só partir ela, tirei a semente, você pode cortar ela assim mesmo, ó, na pontinha da faca. Vou colocar também uma cebola, que eu vou partir assim também, ó. Vamos dar uma misturadinha. Vou espremer agora, ó, três dentes de alho, mas pode ser picado, amassado, do jeitinho que vocês quiserem. Dá só uma misturadinha assim, ó. E agora a gente vai fechar a nossa panela. Minha panela tá quase pegando pressão. Eu acho que você deve ter comprado aquela marca que você já tem costume. Então, mais ou menos, você já sabe o tempo. É 15, 20 minutinhos, não é? Esse meu que eu comprei aqui, ó, a marca mais barata, ó, aquela história do barato que sai caro. Ele demora em torno de 20 minutos pra ficar cozidinho no ponto, viu? Quando passar esse tempo, eu volto e mostro pra vocês como é que tá. Ah, gente, pelo amor de Deus, pegou pressão, vocês abaixam o fogo, deixa cozinhando no fogo bem baixinho, ó. Se tem um trem que eu morro de medo, é a tal de panela de pressão e máquina de lavar roupa, viu? É dois... Gente, vocês têm que ter o maior cuidado com as coisas, viu? Então, baixa o fogo quando pegar pressão. Ó, passou os 20 minutos, mostrar pra vocês como o nosso feijão tá até agora, ó. Praticamente, meu feijão cozinhou. Gente, essa marca aqui que eu compro, ela é desse jeito aqui, ó. Não fica aquele feijão derretendo, viu? Mas ele já tá cozidinho, tá? O que é que a gente vai fazer agora, ó? Vamos voltar a nossa panela pro fogo. Agora você vai colocar o seu quiabo. Vamos ajeitar ele aqui, assim, ó. Se você quiser que esse quiabo não fica babando, você coloca aqui um pouquinho de limão ou um pouquinho de vinagre. Mas hoje não, gente. Hoje vocês têm que acompanhar pra vocês verem que delícia que fica, viu? Vamos colocar aqui, ó, mais um pouquinho de água. Só mais umas 100ml, 150ml. Cuidado pra não passar aqui, ó, do lugar que não pode passar. Toda panela de pressão tem lá o aviso, viu? Então vocês prestam bem atenção. Ajeita aqui, ó. Não coloquei sal nenhum ainda. O sal vem por último, né? No finalzinho. Agora eu vou tampar a minha panela de novo. Não esquece, pegou pressão, abaixa o fogo, tá? E agora você vai deixar só oito minutinhos e já é o final. E você acompanha pra você ver que delícia que fica, viu? Prontinho. Vamos destampar a nossa panela, gente. Olha que delícia. Menino do céu, ó. Tem erro, não? Gente, eu já ia comer, mas eu tive que voltar pra cá e mostrar pra vocês. Olha o nosso quiabo. Tá cozidinho. O bichinho enxerga, tá desmanchando. Olha a carne. Olha isso, gente. Que delícia, ó. Gente, que delícia. Só tá quente, viu? Cuidado pra vocês não queimar a língua. Mas tá muito gostoso. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa aí seu like. Beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Eu vou fazer um arrozinho ali só pra acompanhar e tá pronto. Tchau. Tchau.